Salve, salve galerinha do YouTube, Pedro Alves de volta, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Pedro Alves Produções e para o canal Maxwell Diversões, turminha, aí tá o homem aí ó Uh! No vídeo de hoje, turminha, nós vamos caçar tatu aí com o cachorro, nós vamos buscar o cachorro ali do Maxwell e vamos caçar tatu aqui Eu achava que o cachorro não ia acuar um tatu, mas o Maxwell disse que ele acuou até um cavalo hoje de manhã, então a gente vai lá O maluco é brabo Aqui o Maxwell vai soltar o cachorro aqui ó, o Maxwell vai soltar os cachorros aqui, a casinha dele aí ó Solta aí o bichão, pessoal Aí ó, é o Bruce aí ó A gente vai caçar um tatu com ele aí ó O bicho é brabo A gente vê ele assim, não dá nada por ele, mas o bicho é brabo ó Vamos lá Maxwell, caçar um tatu com ele A bicha tá mijando ó Égua macho ó Vamos esperar ele mijar primeiro, tem que fazer as vontades dele Vamos lá Vamos lá seu, caçar tatu Hoje eu quero comer tatu Vamos também Vem bruxo Estamos a falar ao vivo aqui Turminha da nossa caçada A gente vai tentar pegar um tatu hoje E a gente estava filmando ali Mas era zoada demais Ali perto da rua turma Agora a gente está indo aqui Para de trás de casa Tem muita caça para cá Aí a gente vai levar o bruxo lá Que o bicho ele acoa Até um cavalo ele acoou hoje de manhã O cidadão passou ali no cavalo e ele acoou Porra Imagina um tatu Aqui tem coragem Isso aqui é aqui atrás de casa turma A vizinha aqui roçou Aqui era só mata também A vizinha roçou Fazer um roçado E daqui é o Maxwell Que nós vamos caçar o tatu O cachorro ficou agora Fala Jesus Mas o bicho é brabo Vai que o teu cachorro Envergonha em nós Tenha medo do tatu Cagão Sem exceção É É O bicho vai correndo É com medo ali Ele está farejando alguma coisa Está sentindo farejando alguma coisa O bicho está farejando alguma coisa ali O Maxwell foi lá Vê o que é Até onça ele caça Turma aqui no Amazonas Serjão berranteiro Mais conhecido como Matador de onça Ai vai Lá vem o Maxwell O bicho está coando um negócio ali Mas a gente quer que ela coia um tatu Lá vem Lá vem Lá vem Esse aqui é o Wesley É o meu outro sobrinho A gente vai caçar um tatu Ali tem umas bananeiras Gosta de ter tatu Ali por dentro O bicho é brabo Vem 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 Bicho é brabo Se ele ver uma onça Ele parte para cima É verdade Vamos lá Bruce Vamos lá Vamos lá A formiga preta ali A formiga preta Quase que pega nós aqui Rapaz Situação aí A formiga preta aqui Pegar nos pés do um Não solta conosco E o cachorro está lá De lá em cima Sai daí bicho Sai daí A formiga preta Vão te pegar Sai Vai 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 de novo Acuou a formiga Vem Bora Lá está o Maxwell Ali ó Lá dentro da mata Caçando o cachorro E o cachorro Está farejando alguma coisa Ali né Suel Eita Achou comida ali Vocês estão vendo aí Turmão O Maxwell Ali ó Ali ó Lá na mata Ali ó Vala Jesus O cachorro entrou na mata O bicho é bom de caça Turmão Quer dizer Às vezes não O Maxwell está atrás dele Lá vai Ali ó Lá vai Lá vai Wesley Lá vai Ele está latindo Ela coou Alguma coisa aí Olha se não é uma capivara Seu que ela coou Eita ó Vala Jesus Eita Espera aí que eu vou aí Vamos chegando aqui Onde está o Maxwell Turmão Cadê o bicho O cachorro Hã Vala Deus Será que ela coou alguma coisa Cadê Ai Jesus Caiu uma frutapão aqui Turmão A gente está debaixo do pé De frutapão aqui Caiu uma frutapão aqui Perto da nossa cabeça Bem ali Mas primeiro Vamos mostrar aqui O cachorro do Maxwell Está ali o bicho É desse jeito Que ele vai coar alguma coisa Ele está aí comendo Tu não disse que o bicho Era bom de caça menino Cagão sem exceção Tu disse que ele tinha coado Um cavalo hoje de manhã Não Passou na rua Um mito Vala o bicho Vala o escultor Eita Bora Pega aí seu cachorro Para nós levar para caça Vala Jesus É o bicho estava rosnando Agora se pegasse nele É que ele estava comendo Bora bicho Trabalhar Tem que cacoar Repara Misericórdia Ele achou um negócio ali Para comer Ele não quer mais caçar E o Max 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 Ai vai Ai vai bicho Olha Está farejando alguma coisa Está farejando Está farejando Pega bicho Pega Ele vem para os nossos pés Vai cando Entra na mata Cachorro Cagão Sem exceção Ele está comendo Misericórdia Ai cachorro Oi Max O Max O cachorro mordeu o Ciel Foi Foi Fazer ele me morder Foi Cadê Tirei o dedo Na hora O Max O Max O Max O Max Foi pegar ele Para a gente Caçar O bicho Ia mordendo ele Não foi Wesley O cachorro Ciel Ia mordendo ele Não era Vala Jesus Vala 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 Pega ele aí Pega ele aí Para nós caçar A gente tem que comer Tatu hoje Hoje eu estou doido Para comer um tatu No lei da castanha Bora Bruce Caçar Bora bicho Deixa de enxerimento Pega ele aí Pega ele aí Não vai rosnar não Dessa vez Aí o bichão aí Até o bichão aí O bichão aí O bicho volta Para o mesmo canto Bora Cachorro Caçar Fica difícil Ele vai matar Nós de vergonha Não estou vendo isso No começo do vídeo A gente falou Que o bicho era bom de caça Agora só quer comer Aí atrás de comida É verdade Acho que ele está Atrás de tatu Eu acho também Será que ele achou Alguma coisa Tá aí O bicho está farejando Aí o macho É bom de caça Mesmo Tenho certeza Um dia do cavalo Um dia do cavalo passou Ele estava Coando Cavalo O maluco é brabo Aí se ele coa o cavalo Não é por isso que ele não come um tatu Uma cutia Que é menor É Vamos atrás Vamos atrás Está aí ele Bora bicho Pegar um tatu Não vai não Ele não vai não Bora preguiçoso Não é isso Ele quer comer Ele está farejando Aí ele achou Alguma coisa Ele está no rastro De algum bicho Lá ele vai Vamos seguir ele Hoje nós vamos ter O que comer Fala Fala Me deu um salto Aí Acho que é miúdo Eu acho que ele está Atrás de papagaio Aí Está aí Vai vendo No nosso rumo Ele vai voltar Lá para a comida Vai bicho Pega 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 Bruce Pega o bicho Bruce Vai Wesley Pulou de novo Pega o bicho Pega 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 Oi Oi Olha o aparelho Está enxenando Vai Está aí Ele está na trilha De alguma coisa Isso Olha Eu acho que ele achou Uma vareda Está aí Wesley Vai para o mesmo canto Eu acho que é para cá Que o bicho está Para cá Que o bicho está Ele vai matar Nós de vergonha Vai mesmo O que os internautas Vão dizer Vão pensar de nós Seria melhor Ter ido ver o Pelé Nós dissemos Que ele era bom de caça E o bicho não quer nem Ainda nem chegamos No lugar ali Da caça Que é lá na casa De farinha É verdade Bora Bruce Bora Bruce Não vai não Agiliza aí o serviço Ele não vai não Ela vai Ela vai Agora ele vai para ele mesmo Está aqui turma Achamos a fruta pão Onde a bichona caiu Aqui ó Olha que eu achei Minha chinina Fruta pão aqui ó Minha branca Cheio Gente o Max Acabou de levar uma queda Ali ó Bem ali naquele cantinho Ali ó Mas a gente não estava filmando Mas é assim mesmo turma Acontece O que importa É que a gente vai comer tatu hoje Eu espero Eu não perdi as esperanças Não ainda De comer tatu hoje É mesmo Nós estamos só Tentando convencer O cachorro aqui Para entrar na mata E pegar o tatu aí Mas o bicho não quer ir não Não é mesmo Ele achou uma coisa ali Ele acha comida E fica lá Comendo E nós passando fome A gente Depende dele Para achar o tatu Então nós não vamos ter O que comer hoje Deu para matar ele Para a gente comer Vai ficar complicado Espera aí Pega ele direito Pega ele aí Fala O bicho não quer sair De perto da comida não Macho Quer sair de perto da comida não Para ir caçar O bicho vai pegar ele aí Para ir caçar o tatu Fala O bicho tem medo De pegar ele Tem medo De pegar o bicho O bicho vai morder O bicho é gente boa Morde não É gente boa Ele É boa Quer saber de comer Quer saber de comer Aqui turma Nós vamos por aqui Né seu Vê se nós Achamos um tatu Turma Para nós comer hoje Cadê o cachorro O cachorro ficou Fui Pensa no bicho Rúm de caça Esse é o tal do mula Tu não disse que o bicho Era bom de caça Macho Tu não disse que o cachorro Era bom de caça Lá vamos nós Né seu Cadê o Wesley O Wesley está aqui Com a gente Tu está aqui macho Bacana tu Aí ó Será que não tem não Se é um tatu por aí Não sei Tem um papagaio ali Olha ali ó Pepeta ali ó De sacolinha Ah se cair Se eu ia pegar para mim Cadê o Wesley Está aqui o Wesley Olha ali Wesley É um papagaio Wesley Papagaio ali ó Ali ó É um papagaio É Ali ó Rabiolão Rabiolão Vamos lá Vamos lá Wesley Aqui Wesley Aqui ó Bananeira aí ó Gosta de ter tatu Por debaixo né É O tatu Tatu canastra Nós dois para comer Um tatu peba hoje Mas o cachorro Não está com nada Hoje ó Diz o Macho Só que o bicho Era bom de caça E aí pegou Aconteceu que ele Envergonhou nós Os internautas aí Deve estar tudo Rindo da nossa cara Os internautas aí Então é isso aí turma A gente infelizmente Não conseguiu aqui Estamos tentando tirar O cachorro aqui O Bruce né Para a gente Caçar o tatu aí A gente não espera aí Achando que ia comer tatu Hoje Mas está difícil É difícil Pelo menos hoje A gente vai comer Ovo novamente O Maxwell vai Comprar ali Cinco reais de ovo Para a gente Almoçar hoje Porque infelizmente Tatu só Na próxima invernada Agora turminha É isso aí turminha Esse foi mais um vídeo Aqui do canal Pedro Alves Produções E o Maxwell Diversões Muito obrigado turminha Por terem assistido Mais um vídeo aqui do canal Pedro Alves Produções Né pessoal Dá aí o alô de vocês aí Tchau É nóis turma Até a próxima